Coisas que nós precisamos saber antes de começar no Tailwind CSS, o post feito pelo Josh em 2021. Já faz um bom tempo, acho que eu tenho 3 anos daqui, tá um pouco velho, mas vamos ver se as coisas ainda funcionam aqui. Então, Tailwind CSS, uma série de duas partes, coisa que você tem que saber antes de iniciar. Com a crescente popularidade do Tailwind CSS, muitos de nós podemos pular diretamente para o Tailwind apenas para acompanhar o hype. Calma, não acredito nisso, mas não levará muito tempo para eles perceberem que não é como qualquer outra estrutura CSS tradicional. Eles podem nem ter uma visão completa do Tailwind e acabar odiando, pensando que é mais difícil do que CSS simples. Aqui está a minha tentativa de cobrir tudo o que você precisa saber para usar o Tailwind CSS no seu próximo projeto. Então, esse blog se concentra em conceitos de CSS que são essenciais para usar o Tailwind. Não é o tutorial para começar, a documentação oficial cobriu muito bem essa parte. Então, obviamente, o título já é bem claro, o que eu preciso saber antes do Tailwind. Então, Utilitário First Framework. Vamos entender o que é um framework e Utility First, que é o Tailwind. A principal razão pelo qual o Tailwind é diferente de outras estruturas é que ele é uma estrutura baseada em utilitários, enquanto estruturas como Bootstrap ou Buma são estruturas baseadas em componentes. Qual é a diferença? Vamos ver ele falando e depois eu falo com minhas palavras. Estruturas baseadas em componentes fornecem um conjunto de componentes que são usados adicionando classes predefinidas ao HTML. Por exemplo, o Bootstrap tem um total de 24 componentes que podemos usar simplesmente adicionando classes adicionais. Tailwind, por outro lado, ele é uma estrutura utilitária. Ele não limita o seu design a componentes opinativos predefinidos, mas fornece blocos de construção poderosos que são úteis para criar um design exclusivo para os seus projetos. O Tailwind consegue isso tendo uma classe para cada propriedade CSS. Além disso, podemos adicionar nossas propriedades CSS válidas para criar novas classes Tailwind de acordo com nossa necessidade. Isso dá um total liberdade e flexibilidade. Mas vamos lá, vamos dar uma pausa aqui, vou falar com as minhas palavras. Se você vai pegar um Bootstrap e você vai querer fazer um botão, o botão do Bootstrap sempre será um botão do Bootstrap. Fim. Ele sempre tem a mesma carinha. Você vai mudar uma corzinha aqui, vai mudar uma coisinha, mas é a mesma coisa. Se você quer adicionar um modal, você vai ter que botar ali um JavaScript junto, do Bootstrap, você tem que botar um make completinho. Ele sempre vai te dar o componente pronto. O modal é daquele jeito, você não pode fazer de outro jeito. Quando você está falando de um utilitário, o utilitário ele vem só te dando um monte de classes. Eu quero margem em cima e embaixo. Está ali uma classe para você colocar margem em cima e embaixo. E ali um tracinho para um número que você vai colocar que aquilo vai definir qual que é o tamanho de margem que você quer. Fim. Ah, além da margem eu quero colocar o padding. Então na minha opinião, se você não entende os fundamentos de CSS, você não vai entender Tailwind também. Porque o Tailwind ele vem simplificar algumas coisas que você teria que digitar muito em CSS para você colocar direto no HTML e não precisar olhar para o CSS. E tem outra coisa que o Tailwind fala também. Você não precisa ficar pensando no nome das classes, como que você vai organizar isso. Cara, não se importe. Coloque o HTML e vai direto colocar o utilitário do CSS no HTML direto. Mas isso tem um custo. Bibliotecas baseadas em componentes não exigem que você saiba muito de CSS. Obviamente. Você bota ali só umas coisinhas, acabou, já está pronto. Você consulta a documentação e usa o código necessário. O Tailwind, sendo uma estrutura baseada em utilitário baixo nível, não funciona dessa maneira. Você precisa ter um conhecimento profundo de CSS para usar o Tailwind da melhor maneira. Mike, mas assim, eu nem sei muito. O fundamento só no início do CSS. Não usei o suficiente de CSS e quero pular para o Tailwind. Eu desconfio de que você vai sofrer um pouquinho. Eu desconfio. Porque como é que você vai até procurar na documentação do Tailwind uma coisa de CSS que você nem sabe que existe? Cara, eu nem sei que existe Box Shadow. Nunca nem ouvi falar isso. Como que eu vou procurar no Tailwind um utilitário de Box Shadow sem nem sei o que é Box Shadow? Fica um pouco complexo. CSS intermediário. Existe apenas uma palavra que descreve CSS esmagadora. Essa é a palavra. Vamos lá. Embora o Tailwind oferece flexibilidade e economize tempo necessário para digitar tudo explicitamente, seu conhecimento de CSS simples é considerado o principal pré-requisito. Dimensionamento de unidades, especialmente R&M. Todas as classes utilitárias são utilizadas em R&M para estilização. Tailwind tem classe desde a menor unidade de medida R&M até 24R&M. Além disso, você pode adicionar unidades conforme a sua escolha no Tailwind config. Tudo bem. Design responsível. Tailwind é a primeira abordagem móvel para estilo. Portanto, tudo o que você escreve é adequado para o menor tamanho de tela definido durante a configuração do vento favorável. Meio estranho assim, deve estar usando alguns jargões americanos, não sei. Por padrão, a menor classe de utilitário é o SM, aquela que você define. Então deixa eu explicar com as minhas palavras logo para a gente pular. O Tailwind é focado primeiro no dispositivo móvel. Depois que você faz tudo para o dispositivo móvel, pequeno, portátil mesmo, aquele 320 de largura, o menorzinho que tem, você vai colocando pontos de quebras adicionais. Ou seja, eu quero que ele pegue do 640 para cima, eu quero que ele pegue do 900, eu quero que ele pegue do 1000. Tudo isso vai ser trocado por um símbolo, que é o SM, eu achava que o menor era o extra-small, mas tudo bem. O SM, o MD, que é Medium, LG, que é Large, o Extra Large, etc. E assim vai. Então você vai definindo. Primeiro você constrói tudo para aquela telinha pequena. Depois você vem adicionando mais classes utilitárias agora para estender e para ir fazendo para telas maiores. Essa é a sacada. Flexbox e Grid deve ser, né? Criando layouts usando classes Grid e Flexbox é fácil em comparação com as formas tradicionais de usá-lo. No entanto, você pode achar isso confuso porque muitas classes entram em conflito entre si. Mas desde o CSS normal, você vai precisar estudar Flexbox e Grid para entender bem como usar no Tailwind. Não tem como. E se você, até no CSS normal, você vai ter problemas de conflitos sempre, naturalmente. Outros conceitos importantes, claro, não é só isso. CSS é mais do que isso. Tailwind também. Unidades de medidas... Unidades, design responsivo, Flexbox e Grid precisam de uma menção especial, porque depois de entender como essas coisas funcionam, não será difícil usar o Tailwind em sua capacidade máxima. Fora isso, que aqui estão algumas coisas que vão saber. Propriedades de transição, transformação, proporções, pre-flight e etc. Então, deixa eu pular um pouquinho. Não estou mencionando, ele está falando aqui, ele não está mencionando o conceito de Box Model, por exemplo. Pagem, Margin, Box Sizing. O conceito de Float, de Z Index, de Positions. Ele não está falando nada disso porque, cara, isso daí é o fundamental do CSS. Você não sabe isso, você não sabe do CSS, cara. Você tem que estudar muito o CSS ainda, calma. Calma que eu já te mostro soluções. Temos soluções para isso. Quando usar o Tailwind? Se você tem experiência intermediária com o CSS simples e sabe como o CSS deve funcionar, você pode usar o Tailwind praticamente em qualquer lugar que desejar. Se sua pilha de front-end tiver uma biblioteca baseada em componentes como o React, o uso do Tailwind permitirá que você a use com a máxima reutilização e escalabilidade do Tailwind. Quando não utilizar o Tailwind? Nem considere utilizar o Tailwind se você não tiver experiência intermediária com o CSS. Por isso que eu falo, se alguma pessoa não sabe CSS, está vendo esse vídeo agora, quer se arriscar no Tailwind? Eu só peço que depois me conte como que foi a experiência para que a gente possa contar essa experiência para outras pessoas. A minha sensação é que você vai sofrer muito. Talvez você não vai nem entender o motivo, nem por que usar e nem como usar o Tailwind. Mas fica o desafio. Quiser tentar, tente, mas conte para mim depois como que vai ser a sua experiência. Porque eu sou a favor do que ele está dizendo aqui. Se não sabe, o intermediário, pelo menos o básico é o mínimo. Mas se você não tem uma experiência intermediária com o CSS, pode ser que vai ser mais complexo ali. Ele está dizendo, você pode não enfrentar problemas no início, mas à medida que o seu projeto vai ficando maior, ele vai ficando confuso e confuso e confuso. Se você estiver construindo sites com Vanilla JavaScript, talvez não use o Tailwind de todo o seu potencial. Usar mesmo os nomes de classe para... E por quê? Porque quando você vai usar um Tailwind, você vai precisar de alguma ferramenta também para fazer o empacotamento ali, para ajustar tudo o Tailwind. Então talvez não precise, mas eu já usei o Tailwind também em projetos Vanilla JavaScript. Ou seja, eu só puxei lá o CDN do Tailwind, joguei ali e fiquei usando mesmo, sem compilar, sem nada e vida que segue. Se você estiver construindo protótipos e o tempo de prazo for um fator importante, usar o vento favorável, cara, aqui eu discordo. Tailwind é mais... Aqui eu discordo. 100%. Para mim, se você tem um domínio de Tailwind, cara, para você fazer protótipo é muito mais rápido do que você fazer com o CSS na mão. Muito mais rápido. Da mesma forma, deve-se evitar o uso do Tailwind com projetos que a lógica serviço de back-end são mais importantes do que o design. Porque você acabaria gastando mais tempo no design... Ah, discordo também, cara, porque justamente se você manja e domina o Tailwind, aqui talvez ele está falando para quem não domina o Tailwind, né, não sei. Mas se você domina o Tailwind, é muito rápido, cara, de você fazer as coisas. É melhor do que você fazer no CSS na mão, na minha opinião. Tailwind CSS é uma estrutura baseada em utilitários, então você precisa combinar vários utilitários e criar um componente sozinho. E é por isso que conhecer CSS simples é fundamental. Você deve ter uma compreensão clara do dimensionamento das unidades de design responsível... Então tá bom. Primeiro, né, não vá para o Tailwind se não se sentir confortável com CSS simples. Minha opinião também. Conclusão, usar o Tailwind quando você luta com os fundamentos só vai te levar à frustração. 100%. É que é o momento da pessoa ansiosa. Cara, ela não tem fundamento. E ela já vai querer pegar uma ferramenta que venha ajudar ela a resolver problemas que ela ainda nem tem na vida, que ela ainda nem entendeu. Então, cuidado, né? Uma vez que os fundamentos estão claros, ninguém poderá impedi-lo de aproveitar todo o potencial do Tailwind. Beleza, aí ele vai falar um pouquinho mais de coisa. Mas vamos lá, vamos a algumas soluções que eu posso dar para você. Primeiro, solução gratuita para você estudar CSS de maneira gratuita e muito curso pago que você vai fazer por aí não vai ter o que eu vou te mostrar aqui. Tudo bem? Vai pegando a ideia. Desde fundamentos do CSS, unidade de medida, o que é box model, cores e backgrounds, posicionamento dos elementos, estilização, seletores, flexbox, transição e animação. Aqui está faltando um grid, mas o grid você pode pegar de maneira gratuita também. No YouTube, você vai colocar YouTube, Mike Brito, grid. Você vai encontrar pelo menos uns dois, três conteúdos que eu falo sobre isso. Esse daqui, começa com esse daqui que é antigo, depois vem para esse daqui. E tem muita coisa que eu falo sobre grid. Segundo, quer dar um passo importante na sua carreira, algo que vai mudar de verdade a sua carreira. Cara, você deveria já ter assinado a Rocketseat. E na plataforma da Rocketseat, além de você ter um futuro gigantesco para a sua carreira, você tem aqui nessa trilha Explorer, Full Stack, que está sendo toda regravada. Você vai ter conteúdos aqui, que eles vão abordar simplesmente tudo o que você precisa de Full Stack. Full Stack, beleza? E depois disso, você vai ter na própria plataforma que você assina, olha ali, Tailwind CSS. Vamos colocar aqui. Você vai ter, eu acho que é aqui, deixa eu ver aqui no catálogo, na parte de curso, você vai ter um curso de Tailwind, somente de Tailwind. Masterizando o Tailwind. Porque depois que você pegou o fundamento, você vai vir aqui, nesse curso do Diegão, por exemplo, cara, e dominar tudo de Tailwind. Fora que você pode fazer as outras trilhas que o Diego usa pra caramba o Tailwind no React, por exemplo. Ele usa pra caramba. E você vai ter muitas... Ou seja, aproveita agora, inclusive, enquanto você está vendo esse vídeo, se esse vídeo estiver no ar, passou dessa promoção, o problema é seu, sinto muito. Mas a gente está dando 5 anos de Rocket City com o menor desconto do mundo que a gente já fez, da história da Rocket City, dos 7 anos de Rocket City. E, ó, o que ele está dizendo aqui, está acabando. O Maikinho está dizendo, está acabando. Você vai ter 5 anos de acesso. Se você nunca assinou a Rocket City, ao invés de você pagar 10 mil, você vai pagar metade. E se você já assinou a Rocket City, você vai pagar em torno de menos de 3 mil reais, bem menos, pra poder assinar. Então, fica aí a dica pra você que quer Tailwind na sua carreira. Boa sorte.